Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Masterchef, e no episódio de hoje, nossos concorrentes farão curry apimentado. Para isso, nós primeiro temos que ver os ingredientes na geladeira, ver se tem tudo aqui. Ah, parece que tem algumas coisas que sobraram do que o chefe fez, então... Holy shit, Jack! Caraca, eu não sei se vocês repararam, eu vou mostrar pra vocês de novo isso. Olha o pancadão que ele dá no freezer quando ele fecha. What the fuck, isso não faz nem sentido, o troço treme muito quando... Ah, enfim. Não dá pra fazer o curry agora porque tem gente aqui ainda, e eu só posso fazer quando tá fechado. Mas enfim, tem uma pequena trivia aqui nessa televisão hoje sobre se render pra polícia, e a resposta certa, na verdade, é a letra B. Se você está sendo procurado já, você não pode se render. Na verdade, você pode, mas não tem... Não muda muita coisa se você se render se você já tá sendo procurado. É... Depende do júri se você vai ou não diminuir a sua pena fazendo isso. É uma triviazinha que eu acabei vendo quando eu tava pesquisando sobre essa parte específica do jogo. Então, eu já sabia a resposta. Se torna um pouco mais chato, talvez, mas... É, pelo menos agora vocês sabem de alguma coisa. Muito bem, você acertou. Porém, eu não sei o que você pode fazer com esse tipo de conhecimento. Bom, Mona, com isso nós vamos ganhar Knowledge, que é exatamente o que a gente não precisa agora. Mas aí está pra vocês. Se vocês quiserem perder tempo, sei lá, se vocês consideram isso platinar o jogo, então vão em frente. Eu só vou dormir. Eu não tô muito interessado em platinar Persona 5, então... É, vamos dormir mais cedo. Eu tô tendo um pesadelo. Eu tive um sonho em que eu não pude me encontrar com um bichinho no local que nós já marcamos. Oh, shit, Jack. Não! Eu tô feliz que foi só um sonho. É sério. Lembra de me dar alguns social points com algum outro confidence? Ah... Ok, eu acho. A tela tá preta mesmo. Não sei se... Ah, ok. Uh, não me dá esse susto, Atlus. Ok, agora sim. Nós temos confidence para fazer e... O confidence da Anne... Pra ser bem honesto, como eu falei no episódio anterior, nós já completamos todos os confidence que queremos fazer nessa série. Porém, hum... Sem dar muitos spoilers, não tem muitos dias sobrando pra podermos completar o confidence com a Anne. Então... Eu acho que vai ser legal pelo menos vermos até onde a gente vai chegar... Digo... Eu definitivamente não estou atrás do pôster da Rissa e não estaria fazendo isso só por causa dele. Deixa eu checar aqui. Eu tô no nível 3 com ela. É... Definitivamente não vamos conseguir completar o confidence dela há tempo, mas... Não custa nada tentarmos. Pelo menos... Ir o mais longe possível, eu acho. É, cara. Eu vou mediar por isso, mas aí... Vamos nós! Para o confidence com Anne Sakamaki. Ah! Olha pra aqueles patos ali. Eles devem ser uma família. É sério, Anne. Por que você me trouxe aqui pra ficar falando de patos? Sério mesmo, esse lugar é realmente incrível. Hum... Não é muito longe de Shibuya, mas... Ainda assim, parece diferente. Legal, cadê meu posto da Rissa aí? Sabe... Tóquio é um lugar estranho. Tem tanta gente e tantas histórias. Ainda assim... Há um parque cheio de patos também. É sério? Por que a gente tá falando de patos? É como se tivesse tudo, mas... Ainda assim, eu não consigo entender. Isso me assusta um pouco. Ah... É, eu acho que sei como você se sente, pra falar a verdade. Ah, sim. Você acabou de se mudar pra cá, Jack. É... Faz tipo um ano, quase. Quando eu cheguei aqui, eu... Tive uma grande dificuldade de me ajustar. Era tão tumultuado e todo mundo parecia tão rápido. É como se quase todos eles estivessem com raiva ou coisa do tipo. Até mesmo na escola... E eu... Era a única estrangeira. Ninguém lá me conhecia. Eles apenas... Espalhavam rumores. É sério? Por que que você me trouxe aqui? Eu pensei que talvez... Me aparecer fosse o problema, então... Considerei até pinar meu cabelo de preto pra aparecer com as outras. Mas foi aí que a Shihou apareceu pra falar comigo. Quando nos conhecemos, ela disse... Takamaki, seu desenho tá uma droga. Ah... É legal. Eu vou ser sério. Isso foi engraçado. Eu pensei que ela só estava querendo me zoar igual a todo mundo, mas... Não era a intenção dela. De acordo com ela, eles estavam tão ruins que ela tinha que falar pra mim. Muito maldosa, né? É... É... Ainda assim. Essa foi a primeira vez que alguém veio falar comigo que não fosse pela minha aparência. Nós meio que crescemos juntas depois disso. E a Shihou se tornou minha melhor amiga, então. Ah, mas não é por isso que nós viemos aqui. Ah, finalmente, né? Você veio me dar meu post aí da Rissi. Tem uma coisa que eu gostaria de falar com você. Ah... Tá bom. Você se lembra do que eu te disse da última vez que nós viemos aqui? É claro. Foi memorável. Sobre a Tiff, menina que eu costumava assistir nos animes... Ah, sim. Claro. É... O que que tem ela? Conte-me mais. Isso vai te jogar no chão quando você souber. Sabe os vilões desses programas que sempre querem dominar o mundo? Bem, eles tomam uma surra pros heróis, mas ainda assim eles nunca desistem. Significa que eles devem ter um coração sólido. E é por isso que eu vou tentar aprender com eles. Ah... Boa ideia, eu acho. Não é? Então, eu me decidi. Como assim? Você decidiu o quê? Você vai me dar o post? Eu vou me tornar uma estrela de filmes. What the fuck? É sério? É... Isso não vai funcionar. Quer dizer... Boa sorte com isso, né? Você vai conseguir. Obrigado. O seu apoio me ajuda muito. É... Cara, eu tô ganhando muito ponto social aqui. Muito bem. Eu vou fazer desse o meu objetivo principal para o futuro. Sabe? Eu nunca pensei no que eu queria fazer na vida, mas... Agora eu tenho um objetivo. E isso só aconteceu porque eu pude falar com você, Jack. Obrigada. Ahm... De nada, eu acho. Ai, não quer mesmo ser atriz de filmes. Tudo bem. Bem, se... Eu quiser ser atriz de filmes de ação, eu vou precisar trabalhar um pouco nas minhas atuações. Você vai precisar trabalhar muito nas minhas atuações, né? Eu me pergunto quantos abdominais eu vou ter que fazer. Pera aí... O Ryoji disse que ele é bom na academia. Eu deveria falar com ele. É, você deveria... Você... Definitivamente você deveria, e não comigo. Ah, eu preciso contar para a Chihua também que eu tenho um novo objetivo. É... Ah, é... Uma boa parte do... Do confidence dela significa que a gente vai ver a Chihua. Ela definitivamente vai ficar feliz por mim. Ah, bom, ficaria feliz se eu tivesse um pôster, mas... É, eu acho que eu só ganho esse pôster quando eu tô saindo com ela sem compromisso algum, então... É... Foi igual o da Hifumi Tsogo. Eu não ganhei no meio de um confidence. Eu ganhei em uma das vezes que a gente saiu aleatoriamente e ela me deu. Essa é que funciona os presentes dos confidence. É, eu acho que... É... 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 Ah, você está de volta. Mas eu queria muito mostrar pra vocês como é que é o curry e tudo mais. Então, parece que nós temos os ingredientes aqui. Tudo que eu tenho que fazer é do jeito como o Soju me ensinou. E fazer curry vai passar o tempo. Porém, vai me dar dois itens de SP que curam 40. Aliás, curam 20. Cada um curando 40 no total. Que pode ser algo bom se você não estiver no meio de uma batalha precisando de SP. Se você quiser recarregar o SP fora da batalha, até que ele é útil. Mas, gastar um turno só pra recuperar 20 de SP não... Agora no Let's Game. Não é lá tão útil assim, então... É, é mais pra mostrar pra vocês como é o curry e tudo mais. Você acha que pode ser? Faz o curry. Cara, eu já disse pra vocês a saudade que eu tenho do curry que eu comi na liberdade. É, nossa, ele era tão bom, cara. WTF? Ah, não, aí vamos nós. Frutos são usados como ingredientes secretos no curry. Ela usou do ciclo e mistura o sabor aprimorando o curry. Maçãs raladas são recomendadas por conta de suas fibras. A maçã é a do ciclo e balanceada por câncer do curry. Uff. Uff, eu não fazia ideia que maçãs caiam bem no curry. Ah, está começando a cheirar bem. Eu aposto que vai ser um sucesso. É, eu espero que sim, cara. Porque como eu queria estar com medo? Holy shit, Jack! Sim! Oh, meu Deus! Você gostou mesmo, né? E aqui estamos nós. Bom, dessa vez sem nenhum confidante interessante, não chamando mais. Não é por isso que nós não vamos atrás de nenhum outro confidante que também não seja interessante. Eu tenho quase certeza que vamos poder sair com a Anne se olharmos aqui exatamente. Eu consegui muito ponto social com ela, então... Se me deram licença, eu vou fazer uma coisa que eu não mergulho nem um pouco. Eu não acredito que estou fazendo isso. Eu realmente não acredito que estou fazendo isso. Eu não acredito que estou fazendo isso. Eu não acredito que estou fazendo isso. Anne, vamos sair. Não, cala a boca. Ela quer ver a Chirro no hospital, mas ela quer passar um tempo comigo antes. Ah, ok. Eu queria ver a Chirro. Seria mais interessante demais. É, vamos sair. Anne, por que não? Eu só quero o meu pôster. Hey, eu tenho uma grande notícia. O creme duplo dessa loja de crepe está com 50% de desconto. Ok, não era bem isso que eu esperava, mas... Ah, provavelmente não vão deixar eu levar a crepe para o hospital. Mas eu realmente queria um. Você acha que a Chirro iria querer um também? Anne, ela caiu de um prédio. Eu acho que não. Certo. Pode parecer estranho, mas eu preciso me controlar. A Chirro, ela deve estar se reabilitando hoje também, então... Eles provavelmente não vão deixar ela comer isso. Ah, é. Eu esqueci de falar. A Chirro começou sua reabilitação física. Ela está começando bem mais cedo do que deveria. Ah, que bom, Anne. E cadê meu pôster da receita? Eu acho que é porque eu disse para ela o quão forte eu queria ficar. É... Agora me dá um pôster da receita. Ela disse que queria tentar trabalhar duro agora também. Na verdade, eu ainda não vi nenhuma das sessões de reabilitação dela. Ah, grande amiga você, hein? Ah, um segundo. O quê? Agora? Ah, isso não é bom. Ah, o que foi? Ah, desculpa. Ah, desculpa. Aconteceu uma coisa e é na minha agência. Uma das modelos não apareceu para a sessão de fotos que estão fazendo para a revista. E eles estão atrás de alguém para poder cobri-la, então... Eu estou indo lá agora para isso. Vamos lá! Mas é bem aqui perto. Você não quer vir comigo. Na verdade... Ah, vamos logo. Eu não respondi nada, Enno, mas se eu preciso para poder conseguir o Confidence... Estamos. Chegamos no local do encontro. Ele tem uma garota ali. Nossa, ela parece muito com a Shihou. Enno Senpai, eu estou tão animada para trabalhar com você hoje. Depois do que eu ouvi do seu show do ano passado, eu só... Ah, acho que eu vou chorar. Ah, não era nada demais. Aquele show era bem pequeno. Falando nisso, eu sou a Mika e não preciso me tratar com nenhum respeito. Ah, acho que ela quer dizer Senpai, essas coisas. Eu posso ser mais velha, mas você é muito mais experiente do que eu, Enno Senpai. Ok, Mika. É meio estranho de chamar assim. Ai, não precisa se preocupar em me chamar de Senpai. Ah, enfim... É um prazer te conhecer. Igualmente, Enchan. Você é tão boa. Ei, pode me ensinar um pouco melhor de como ser uma modelo? Você sabe, essas rotinas diárias, exercícios... Rotinas? Quer dizer, cantar no chuveiro? What the fuck, Enno? Ah, então... Isso é tudo que você faz. Então, que tipo de coisa você come? Eu tenho procurado por todo lugar por coisas orgânicas ou amêndoas. Ai, meu Deus do céu, isso não vai sair nada bem. Além do mais, eu tô super cansada de comer quinoa. Eu preciso ferver isso na água quente. Amêndoas? Eu apenas como isso quando tá coberto de chocolate. Ai, meu Deus do céu. Eu sabia que isso ia acontecer. Ela tava querendo comer crepe vindo pra cá. E água quente? Não é melhor esquentar gelo? What the fuck? It was at this moment she knew. She fucked up. A cara dela, mano. Ah, você se pesa... Ah, mas é claro. Uma vez por ano nos exames de saúde da escola. Ai, meu Deus do céu. Isso só tá ficando pior. Coitada, velho. Ela já percebeu que não vai conseguir nada da Hannah. Então... Você vai realmente manter segredo de tudo pra mim, não é? Eu já entendi. Eu acho que é difícil de confiar em alguém que você acabou de conhecer. Não, não é isso. Eu só não penso muito nesse tipo de coisa. Não tem nada a ver com não confiar em você. É mais que... Eu levo tudo isso de ser modelo mais como um hobby. O quê? Oh, shit. Olha os olhos dela. Anne Senpai, isso é terrível. What the fuck? O que você quer dizer com não liga de ser modelo desses caras? Você disse isso, Anne? What the fuck? Espera, eu... Eu amo esta revista. Todos dão tão duro para poder produzir seu melhor produto. Mika, acalme-se. Não se preocupe. Nós sabemos que você está dando o seu melhor aqui. Mas... Vocês dão tão duro, muito mais do que eu. E... Estão sendo consolada. Wait! Peraí, eu... Anne, pra falar a verdade, nós chamamos vocês duas para serem substitutas da modelo que não pôde vir. Nós queremos vocês duas para cobri-la, mas se você realmente não estiver interessada... Ei, eu... Eu não... Não se preocupe, eu... Eu faço isso sozinha. Eu li todos os documentos no caminho pra cá. Mika, sua... Eu não posso falar isso nesse vídeo. Eu não acredito, cara. Olha a cara dela. O quê? Sua falsa? Você é tão má, Anne-chan. Por que você me odeia tanto assim? Fiquem ali, vocês duas. Enfim, está pronta, Mika? Me desculpe por tudo isso. Não precisamos mais de você hoje. Eu não acredito, cara. Vamos reembolsar o dinheiro da sua passagem e... Vamos até dar um extra por todo esse problema. Mas... Cara... Que garota rid... Eu estou... Eu estou... Perplexo. A gente tem que mudar o coração da Mika. Eu pisei na bola dessa vez. Eu não tenho uma melhor resposta do que isso, então... Ela era muito boa, né? É... É... Mas... Talvez lá no fundo seja porque eu não invisto muito nisso de ser modelo. Ela parecia muito mais esforçada do que eu pra isso. Enfim, eu arruinei toda a sessão de fotos hoje. Mas, Anne-chan, não achar aquele choro falso da Mika é incrível. É... Eu não esperava que ela fosse virar daquele jeito. Talvez seja isso que a estrela faltou em mim. Eu não sei, mas... Eu acho que eu tenho um choro falso muito bom. Eu sei a técnica perfeita. Ahm... Tá legal, Anne. Como é que é essa técnica perfeita? Ouça atentamente. O segredo é... Você não pode chorar! Ah, eu acho que é isso que significa ser um choro falso. De qualquer forma, eu... Eu acho que eu vou conseguir dar sua habilidade como vantagem no metaverse. Eu vou transformar o fracasso de hoje numa positiva energia para amanhã. Ah, meu Deus, cara! Vocês me perguntam por que eu não gosto da Anne. Eu não sei, cara. Chega a ser engraçado. O jeito como ela é ingênua. Eu não sei se eu chamo ingênua ou burra, mas... Falando no metaverse, eu vou dar o meu melhor para poder ser o feto ativo também. Mas por ora, eu deveria parar e ver a Chico no hospital. Muito obrigada por hoje. Ah, de nada, Anne. Sem o meu posto da Rissem ainda. Eu tenho que sair com ela quando eu não for conseguir o Confidence. Mas aí, se eu sair com ela quando eu não for conseguir o nível de Confidence, eu vou estar perdendo mais um nível de Confidence. Nós não temos muitos dias. Acredito que falta muito pouco. Tenho certeza que a mudança do coração no tiro vai funcionar. Amanhã é um grande dia. Caramba. Todo lugar que eu vejo é eleições isso, eleições daquilo. Isso é algum tipo de festival. Não, mas tá todo mundo tratando como se fosse um, né? Os candidatos estão trabalhando muito duro. Afinal, as eleições são amanhã. Ainda assim, o Shiro não disse nada, né? Aquele bastardo simplesmente cagou pra tudo. Você acha que nós deveríamos fazer outra transmissão ao vivo? É uma boa ideia. Claro, a última foi muito legal. Trabalhar muito hype pro vídeo, mas... Um momento. Nós temos que evitar chamar a atenção agora. Ele provavelmente vai dar um discurso depois das eleições. E quando é que isso vai ser? Assumindo que seja depois dos resultados, amanhã à noite. Eu apenas espero que ele confesse seus crimes. Eu tomei uma coça. Então, amanhã é o dia. Nosso trabalho tá feito. Tudo que podemos fazer é sentar e esperar. Ou podemos sair com a Rifumi Tsongu. Pera, eu tenho presente pra ela. Ah, não. Eu não tenho nenhum, não. Isso daqui... Disse eu não. Por mais que me doa dizer... É tudo pra Rifumi. Você tá muito rifumi. Mas... Nós... Você não precisa de presente agora, né? A gente não tá fazendo nem um mês ainda. Que loucura. Meu Deus, cara. Eu comprei três presentes pra Enno. Um! Eu fui ver depois na gravação. Um custava 80 mil ienes. Que raios foi isso, velho? Eu não sei qual é o meu problema. Por que eu gastei 80 mil com a Enno? Mas... Eu tô falido. Mas não importa. No próximo episódio... Eu espero que no próximo... No próximo do próximo... Eu vou tá rico. Eu vou tá podre de rico. E vocês todos vão ver como. Eu espero que no próximo... É o dia das eleições. O dia depende de nós. Bom dia também pra você, Futaba. Infelizmente, a opinião do público não parece ter mudado. O Shido provavelmente vai vencer numa vitória esmagadora. Que parece que a mudança de coração dele vai ocorrer muito tarde. Nós só temos que esperar pra ver o que vai acontecer. Nós fizemos de tudo. Isso me lembra. O vídeo de nós declarando guerra para ele não apareceu na televisão. É sério? É, imaginaria isso também, né? Eu... Estava pensando nisso também. As estações de TV devem ter tentado esconder isso. É, faz sentido. Muito provavelmente. Eu não acho que o Shido sozinho tem influência para fazer isso. A verdadeira causa deve existir em algum lugar mais profundo. Eu não sei se eu estou entendendo, mas tudo o que eu vou fazer agora é esperar a mudança de coração, né? Aham. Vamos esperar pelo resultado das eleições também. Cara, eu estou ficando preocupado. Será que... Será que tem alguém por trás disso que é muito superior ao Shido? Alguém que... Ou sei lá, ou talvez tenha muito mais gente por trás de tudo isso que... Esteja... Boicotando a eleição do Shido? Bem, eu não sei. Boicotando a eleição do Shido. 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 Não há razão para manter uma eleição. É por isso... É por isso exatamente por isso... Eu não posso me desculpar. A razão que Presidente Okumara morreu é... Eu sou o que ele matou.